Eu tenho um amigo que é artista, às vezes ele tem pontos de vista com os quais eu não concordo muito. Ele segura uma flor e diz, olha como ela é linda, e eu concordo, e aí ele diz que percebe a beleza através do olhar de artista dele, mas que eu, como cientista, vou querer despedaçá-la e ela vai virar uma coisa sem graça. Eu acho que isso é uma maluquice. Antes de tudo, a beleza que ele enxerga é visível para os outros e para mim também. Eu acredito que, mesmo se o meu senso estético for inferior ao dele, eu posso apreciar a beleza de uma flor. E, ao mesmo tempo, eu vejo muito mais na flor do que ele vê. Posso imaginar as células ali, as ações complicadas, que também possuem beleza. Ou seja, a beleza não está na dimensão de um centímetro, também tem beleza em dimensões menores. Na estrutura interna e também nos processos, o fato das cores e da flor terem evoluído para atrair insetos polinizadores, é interessante, quer dizer que insetos podem ver a cor. Isso é intrigante. Esse senso estético também existe em formas menores de vida, porque isso é bonito? Surgem várias perguntas interessantes. O conhecimento científico aumenta a empolgação. O mistério é a beleza que vem de uma flor, ele acrescenta. Eu não vejo como ele subtrai. Quando eu estudava no Caltech,